Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós estamos aqui com o... Spectrum! Bem-vindos, obrigada. 2, 3! Spectacular Spectrum! Olá, eu sou a Spectrum! O Spectrum está aqui no Brasil. Ele está fazendo uma turnê por várias cidades. A gente vai colocar o link aqui na descrição onde eles estão passando. Só vai! Não perca! E a gente vai fazer uma guerra de memes com eles hoje, gente. Todo mundo ama memes aqui no Brasil. Então a gente vai ensinar para eles algumas frases famosas, né? E nós vamos fazer uma competição. Quem conseguir falar melhor, ganha no final. Ai, Gabi. Ai, Gabi. Só quem viveu sabe. Ó, arrasou. Quer se virar? Não se mete com criança, não! Não se mete... Não se mete com criança, não. Não se mete com crescendo. Põe a cara no sol, mana. Põe a cara no sol, mana. Arrasou. Acertou, miserável. Já acabou, Jéssica? Já acabou, Jéssica. Nossa! Tô gostoso! Tô gostoso! Aham, Cláudia, senta lá! Senta lá! Vamos ver, senta lá! Alô! 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 A CIDADE NO BRASIL A VONTADE DE RIO É GRANDE, MAS A DE CHORAR É MAINOR A VONTADE DE RIO É GRANDE, MAS A DE CHORAR É MAINOR LEVANTA A CABEÇA, PRINCESA, SENÁ A COROA CAI LEVANTA A CABEÇA... LEVANTA A CABEÇA, PRINCESA LEVANTA A CABEÇA, PRINCESA SENÃO A COROA CAI SE NÃO A COROA CAI PRAPU... Muito bom Eu vou falar uma vez Eu vou falar uma vez Ok? Oi gente! Boa noite! Pare de me xingar nos comentários Que vocês não me conhecem Vocês não sabem como eu sou, quem eu sou Nem moram no Jomot Oi gente! Boa noite! Pare de me xingar nos comentários Que vocês não me conhecem Vocês não sabem como eu sou Vocês não sabem como eu sou Quem eu sou Vocês nem moram no Jomot Oi gente! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Bom, então é isso gente, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, qual foi o favorito de vocês? Quem falou o melhor meme pra vocês? Sim, a gente foi com o nosso coração, mas vocês podem discordar, tá galera? Então a gente vai deixar aqui o que vocês precisam saber da turnê dos meninos, eles são maravilhosos e é isso. Eles são incríveis, o trabalho dele é muito bom, não deixa de conferir gente, eles são incríveis. Então é isso, um beijo, anjão! Anjão! Tchau! 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 Obrigada! Obrigada!